Uma revelação surpreendente foi feita pelo bilionário Elon Musk, um empreendedor visionário que acaba de confirmar algo que certamente irá deixar você espantado. Então, junte-se a nós enquanto mergulhamos neste vídeo revelador para explorar o que ele tem a dizer sobre o arrebatamento e por que isso vai acontecer muito em breve. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio SmartWatch Ultra, você leva um fone Alphapod de graça e você pode escolher entre dois modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu SmartWatch com mais de 50 funcionalidades e escolha seu Alphapod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom REALIDADE10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. O arrebatamento é um importante conceito dentro da fé cristã que se relaciona com o que está previsto para acontecer no fim dos tempos. Segundo essa crença, tanto os crentes que estão vivos quanto aqueles que já faleceram serão reunidos no céu para se encontrar com Jesus Cristo durante o evento conhecido como Segunda Vinda ou Parúzia. Essa doutrina do arrebatamento se baseia na esperança de que Jesus retornará para redimir e salvar todos os membros da igreja, consolidando assim a promessa de um futuro glorioso para os fiéis. Curiosamente, a palavra arrebatamento não é encontrada no Novo Testamento. Em vez disso, em sua primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo mencionou que o Senhor descerá dos céus e uma trombeta soará, então os fiéis mortos ressuscitarão. Após isso, no capítulo 17, fiéis que ainda estiverem vivos serão igualmente levados, também chamados de arrebatados ou raptio em latim, que traduz o grego koiné original para encontrar o Senhor nos ares. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas também falam sobre Jesus retornando à terra do céu, dizendo que ele virá com grande poder e glória. A crença no arrebatamento é frequentemente associada com a ideia de um reinado literal de mil anos de Jesus Cristo na terra após o seu retorno, o qual é mencionado no capítulo 20 do Apocalipse de João, também conhecido como o Livro do Apocalipse. Contudo, há diferentes interpretações, como a visão amilenista, que rejeita essa noção. Há também diferentes visões sobre quando o arrebatamento acontecerá. Algumas pessoas acreditam que ocorrerá antes de um período de tribulação na terra, mencionado em Daniel, capítulo 12, versículo 1, e Mateus, capítulo 24, versículo 21, e antes do fim. Em contraste, outros pensam que acontecerá depois desse período, pós-tribulacionistas. A crença no arrebatamento é às vezes associada ao dispensacionalismo, que é a ideia de que Deus faz novos acordos com seu povo de tempos em tempos. Alguns crentes no arrebatamento consideram-se dispensacionalistas também. Ao longo da história cristã, houve escritos e ideias sobre os fins dos tempos, muitas vezes referidos como literatura apocalíptica e pensamento milenarista. Esses conceitos cativaram a imaginação dos cristãos, mesmo que tenham sido interpretados de diferentes maneiras e, em alguns casos, rejeitados. Um movimento no século XVI, chamado Futurismo, enfatizou que a profecia do fim mencionada nas escrituras seria cumprida no futuro, com eventos como o surgimento do anticristo e o retorno de Cristo. Alguns eventos históricos também desempenharam um papel na modelagem dessas ideias. Por exemplo, quando os puritanos fundaram a colônia da Baía de Massachusetts, eles acreditavam que estavam criando um lugar especial para a segunda vinda de Cristo. Mais tarde, durante o Grande Despertar e o Segundo Grande Despertar nos Estados Unidos, um surto de fervor evangélico promoveu crenças sobre o milênio, uma nova dispensação e o retorno iminente de Cristo. Uma figura proeminente durante esse período foi William Miller, que previu a segunda vinda para acontecer em 1843, levando à formação das igrejas adventistas. O conceito do arrebatamento persistiu ao longo dos séculos XIX e XX, ganhando popularidade entre alguns cristãos evangélicos e fundamentalistas, e até se espalhando para outros movimentos religiosos cristãos e não cristãos. Durante a Guerra Fria, o medo da guerra nuclear intensificou o interesse em profecias sobre o arrebatamento. A ideia também se tornou prevalente na cultura popular, especialmente com a aproximação do ano 2000, com a excitação milenarista. Por exemplo, os tratos ilustrados do evangelista Jack Chick e a série de romances e filmes deixados para trás desempenharam um papel nisso. Além disso, houve previsões sobre datas específicas para o arrebatamento, como as feitas pelo evangelista americano Harold Campin em 2011. Essas crenças continuaram a se proliferar no final do século XX e início do século XXI. Mas afinal, o que Elon Musk disse sobre o arrebatamento e Jesus? Bom, em uma entrevista para o Babylon Bee, o cofundador e CEO da Tesla, Elon Musk, falou sobre Jesus Cristo e religião de maneira séria e reflexiva. Quando perguntado se ele aceitava Jesus como seu senhor e salvador, Elon respondeu, Concordo com os princípios que Jesus defendeu. Há uma grande sabedoria nos ensinamentos de Jesus, e eu concordo com esses ensinamentos. Ele destacou ensinamentos importantes como virar a outra face em vez de buscar vingança, enfatizando o perdão e tratando os outros como gostaríamos de ser tratados. Elon Musk acrescentou, Amar o próximo como a ti mesmo é crucial. Ele ainda expressou abertura à ideia de Jesus salvar as pessoas, dizendo, Claro que eu serei salvo, por que não? Apesar de ter revelado que foi batizado na infância, ele confessou ter diversas dúvidas sobre Deus, fé e as narrativas relacionadas a Jesus na Bíblia. Mesmo não sendo profundamente religioso, ele mencionou que tem feito orações buscando uma oportunidade de compreender melhor esses aspectos. Quanto à importância deste tópico, Musk acreditava que era uma conquista positiva para a humanidade. Ele disse, Isso é algo que o mundo inteiro pode sentir algum prazer e realmente ver como uma conquista da humanidade em tempos desafiadores, com poucas boas notícias. Ele esperava que isso fosse universalmente celebrado e iluminasse os dias das pessoas, independentemente de sua localização na Terra. Qual o propósito exato do arrebatamento no plano redentor de Deus? O plano de Deus é consertar o que foi quebrado devido às ações de Adão e restaurar a ordem adequada na criação através da humanidade conectada a Ele. A ressurreição dos fiéis faz parte dessa restauração, como mencionado em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23. O arrebatamento desempenha um papel nesse processo de restauração. No entanto, antes do retorno de Cristo e do estabelecimento de seu reino, as Escrituras dizem que Deus derramará sua ira sobre aqueles que se opõem ao seu governo. A igreja é prometida proteção contra essa ira e o arrebatamento é como ela é salvaguardada. Agora vem a grande questão, quando o arrebatamento acontecerá? O momento do arrebatamento em relação à tribulação é um tópico muito debatido entre os cristãos e tem sido um ponto de controvérsia ao longo da história. Embora não saibamos o momento exato do retorno de Jesus, a Bíblia oferece três principais possibilidades. A primeira visão é a pré-tribulação, que sugere que o arrebatamento acontecerá antes do início do período de tribulação de sete anos. Muitos cristãos sustentam essa crença porque significa que não terão que suportar o sofrimento e as dificuldades durante esse tempo. Os primeiros cristãos aguardavam ansiosamente o retorno de Jesus, acreditando que poderia acontecer a qualquer momento. É essencial entender que nenhum evento profético específico deve ocorrer antes do arrebatamento. Ele pode acontecer a qualquer momento. Na visão de meio da tribulação, os estudiosos propõem que o arrebatamento ocorra três anos e meio depois que um tratado de paz garanta a segurança de Israel. Os primeiros três anos e meio da tribulação seriam relativamente pacíficos para os fiéis, segundo essa perspectiva. O arrebatamento vem primeiro, seguido pela quebra do tratado de paz, levando ao derramamento da ira de Deus por meio dos selos, trombetas e taças. Tanto as visões pré-tribulação quanto o meio da tribulação encontram apoio nas Escrituras, tornando-as interpretações plausíveis. O importante é permanecer vigilante e pronto para o retorno de Jesus, independentemente do momento do arrebatamento. Vamos falar sobre a terceira e última posição. A terceira perspectiva sobre o momento do arrebatamento é chamada pós-tribulação. Segundo essa visão, o arrebatamento acontecerá simultaneamente com a segunda vinda de Jesus. No entanto, acreditamos que esse cenário é improvável devido a diferenças significativas entre o arrebatamento e a segunda vinda. No contexto das Escrituras, há distinções cruciais entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Durante o arrebatamento, é ensinado que os fiéis encontrarão o Senhor nos céus, conforme mencionado em Tessalonicenses 4, 17. Por outro lado, na segunda vinda, os fiéis retornarão à terra na companhia do Senhor, conforme descrito em Apocalipse 19, 14. É fundamental notar que a segunda vinda ocorre após o término de um período de grande tribulação, conforme descrito em Apocalipse 6, 19. No entanto, o arrebatamento ocorre antes do início da tribulação, como evidenciado em passagens como Tessalonicenses 5, 9 e Apocalipse 3, 10. Este evento é considerado uma missão de resgate, onde os fiéis são levados para longe da terra, conforme explicado em Tessalonicenses 4, 13, 17 e Tessalonicenses 5, 9. Em contrapartida, a segunda vinda envolve a remoção dos incrédulos como parte de um ato de julgamento, conforme exemplificado em Mateus 24, 40, 41. Adicionalmente, o arrebatamento é descrito como um evento secreto e instantâneo, como mencionado em Coríntios 15, 50, 54. Por outro lado, a segunda vinda será visível para todos, de acordo com Apocalipse 1, 7 e Mateus 20, 4, 29, 30. Por fim, a segunda vinda de Cristo acontecerá apenas após a ocorrência de certos eventos específicos nos últimos tempos, como indicado em Tessalonicenses 2, 4, Mateus 24, 15, 30 e Apocalipse 6, Por contraste, o arrebatamento é iminente, podendo acontecer a qualquer momento, conforme expresso em Tito 2, 13, Tessalonicenses 4, 13, 18 e Coríntios 15, 50, 54. Mas o que você acha? O arrebatamento está próximo? Deixe nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto